O assunto agora é o seguinte, os moradores querem a contenção no bairro de Fazenda Coutos porque tem o desabamento de uma encosta no local. Gabriel Nascimento já brilhando aí com o talento no telão do QVP. Pelo que eu vejo, uma lona já foi colocada, mas será que resolve? Muito bom dia, Gabriel. A resposta a gente já sabe, Casemiro, não resolve. Muito bom dia pra você, excelente terça-feira pra quem acompanha o QVP. A cena é essa de um lado, metros de encosta e do outro as casas que podem ser atingidas em caso de deslizamento. Essa situação existe há tantos anos aqui na rua Ceará, no bairro de Fazenda Coutos 1, que os moradores não conseguem precisar a quantidade de tempo sem solução. Fato é que todas as noites quem vive aqui nesse entorno vai pra cama atormentado com a possibilidade desse deslizamento, essa terra ceder e atingir diretamente esses imóveis que ficam aqui embaixo. São nove ao todo, sem falar nos que vão ceder junto com a encosta, afinal estão lá em cima. Márcio é um dos moradores aqui dessa localidade. Vou perguntar já sabendo a resposta e já tendo, inclusive, respondido. A encosta foi coberta com essa lona, mas não é o suficiente. Bem-vindo. Bom dia, Casemiro. Casemiro, como você pode ver, essa é uma das reivindicações de muitos anos que a gente vem preteando junto à Prefeitura e ao Governo do Estado. Essa lona foi colocada há cerca de três meses, como você pode ver, está lascando já, não está protegendo nada. E é uma luta que a gente vem diariamente cobrando da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado para dar tranquilidade. Essas famílias que moram tanto lá em cima como embaixo, tem cerca de 30 pessoas aqui, fora Rato, Barata, Moriçoca, que a gente não tem direito a conviver como deve ser, com dignidade. São muitos problemas. E aí, o fato da lona ter rasgado faz com que a chuva atinja e encharque esse solo. Aqui tem minha outra amiga com um bebezinho de quanto tempo? De um ano. Um ano. Consegue dormir de noite com essa situação? Não, não consigo dormir, não. Aqui a gente fica aqui amanhã sadia, né? Não dorme, né? Porque eu estou preocupada desse barro descer, né? Quando a outra vez desceu, eu tive que sair com minha filha, peguei minhas filhas e saí, né? Minha mãe ficou, mas eu não quis ficar. A água escorre de lá de cima, causa o alagamento e essa preocupação da terra ceder. É, da terra ceder. E sempre está rachando a água porque é rato, barata, muito bicho aqui, né? E a gente tem medo de pegar o eletrofiloso, né? A senhora mora há quanto tempo aqui? 30 anos aqui. E sempre foi assim? Sempre foi assim, nunca mudou. Como é o nome da senhora? Nayara Ferreira de Souza. Obrigado, dona Nayara. É isso, Casemiro. Portanto, os microfones abertos para a Prefeitura. Com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Ninguém quer, ninguém merece. Por enquanto, a Lola, o microfone aberto, mas não tenho nenhuma posição dos órgãos responsáveis, não. Deixa eu...